Olá, eu sou André Moraes, analista de investimentos e se você viu essas reportagens que acabou de passar, você deve ter percebido que a forma como você investe o seu dinheiro aqui no Brasil mudou nos últimos anos. Aquela fórmula antiga de colocar o dinheiro na renda fixa, agora é pouco atraente simplesmente porque existe uma queda muito grande na taxa de juros e que para que você consiga a partir de agora gerar riqueza, é necessário compreender e entender o mercado de ações. E sobre esse mercado eu tenho duas boas notícias para te dar. Primeiro, é que segundo muitos especialistas a gente está só no início de um grande ciclo que começou em 2016, mas que ainda tem muito a se expandir de valorização das ações. Ou seja, a gente já bateu o topo histórico, mas segundo muita gente, até mesmo é a minha opinião, o mercado ainda tem muito o que subir. E segundo, eu estou lançando nos próximos dias exatamente uma série de vídeos que vai te explicar do básico ao avançado sobre esse mercado. Você vai poder compreender desde o porquê investir no mercado de ações, até como funciona o home broker, que é exatamente a plataforma que você vai utilizar para comprar e vender as suas ações, até um assunto mais avançado, que é a estratégia que você vai utilizar na hora de comprar, na hora de vender, aonde comprar, aonde sair, aonde admitir que está errado. Ou seja, a gente vai destrinchar essa parte básica do mercado de ações. Você pode fazer a inscrição para esse treinamento que é gratuito clicando em algum lugar aqui abaixo, tá? E o que é melhor? Se você fizer isso, você vai ser avisado em primeira mão de uma mentoria que eu estou iniciando ao final de outubro, tá? Que vai pegar na mão desses novos investidores e que vai passar três meses exatamente explicando com uma enorme riqueza de detalhes, com aulas ao vivo e online sobre o funcionamento e tomada de decisão no mercado de ações. Então, se você já entendeu que é preciso ser mais ousado nesse momento para gerar riqueza, entendeu também que o conteúdo que a gente vai passar no primeiro momento gratuito, se você quiser, através de uma mentoria, vai te ajudar a não só entender esse mercado, mas aproveitar essas oportunidades que estão pintando agora, clique no botão que vai aparecer aí para você e faça sua inscrição, perfeito? Te encontro do outro lado. Um abraço e até nosso próximo vídeo.